E a gente abre esta edição do Brasil em Dia falando do encontro do presidente Lula com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pachico, no Palácio do Alvorada. Em pauta, as deliberações do governo e do Congresso neste início de ano com foco na política econômica. E quem está lá no Palácio do Alvorada e tem mais informações sobre a agenda do presidente Lula é a repórter Gabriela Noronha, que fala agora ao vivo com a gente. Gabriela, boa noite para você. Esta relação com o Congresso é uma das prioridades do governo, não é? Isso, Roberto. Uma boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Olha, a reunião aqui no Palácio do Alvorada começou por volta das 19h30. E além de líderes partidários da Câmara, dos deputados e o presidente da Casa, Arthur Lira, também estão presentes. Alguns ministros, como o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e também o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Segundo o governo, o objetivo desse jantar é melhorar a relação com os deputados federais. Além disso, Lula e os líderes da Câmara devem discutir pautas legislativas, como a reoneração da folha de pagamento e os vetos do presidente ao calendário de liberação de emendas que havia sido incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 e os vetos ao valor de R$ 5,6 bilhões em emendas da Comissão na Lei Orçamentária Anual, a LOA. E olha, essa não é a primeira vez que o presidente faz esse tipo de reunião. No primeiro ano de governo, Lula reuniu os líderes da Câmara aqui no Alvorada após a aprovação da reforma tributária em julho. E em outubro de 2023, também o presidente da República reuniu líderes partidários da Câmara. Olha, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já havia dito que a agenda econômica é prioridade do governo federal no primeiro semestre no Congresso Nacional. E olha, hoje no Palácio do Planalto, após uma reunião com deputados da Comissão Mista de Orçamento, Padilha afirmou que o governo federal se comprometeu a manter o cronograma do pagamento de emendas previsto pela Lei de Diretrizes Orçamentárias à LOA. Além disso, Padilha falou também sobre a preocupação em cumprir com o arcabouço fiscal. Vamos assistir. Nós temos um resultado muito positivo no mês de janeiro. Foi divulgado hoje, inclusive, pelo ministro Fernando Haddad, o crescimento da arrecadação. É importante a gente avaliar como é que vai ser a evolução da arrecadação no mês de fevereiro. E no dia 22 de março, quando tem o relatório do primeiro-gumestre, você consegue ter um dado mais detalhado de um lado do crescimento da arrecadação, mas também do crescimento das despesas. Vocês sabem, depois da aprovação do chamado arcabouço fiscal, que é uma vitória para o Brasil, uma agenda compartilhada do Congresso Nacional, não basta você ter crescimento da arrecadação para ter crescimento da despesa. Você tem que cumprir aquilo que está estabelecido no arcabouço fiscal em relação ao limite da despesa. E hoje o presidente Lula também participou da solenidade de posse de Flávio Dino como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é o segundo indicado à corte pelo presidente Lula neste terceiro mandato. E o Dino vai ocupar a cadeira deixada pela ministra Rosa Weber, que se aposentou em outubro de 2023. A cerimônia foi presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que foi o único a discursar. Vamos conferir a fala de boas-vindas. É uma pessoa que é recebida por todos nós com imensa alegria, um homem público que serviu ao Brasil em muitas capacidades e nos três poderes. Flávio foi deputado federal, foi senador da República, foi governador de Estado por duas vezes, reeleito de maneira consagradora e talvez o que menos pessoas saibam foi ministro da Justiça, portanto esteve também no Executivo e, embora uma faceta talvez menos conhecida do seu currículo, Flávio é juiz federal concursado, foi o primeiro colocado do concurso dele de juiz federal, portanto também trafegou pelo Judiciário e foi secretário do Conselho Nacional de Justiça na gestão do ministro Nelson Jobim.